Nós afetamos o tempo-espaço. O momento nós criamos todos juntos. Cada segundo conta. Agora mais do que nunca. Nós estamos empolgados em falar que agora temos um tempo extra para anunciar a campanha do Universo Conectado com o Mundo. Este filme documentário compartilha a ciência e as ideias que trazem luz sobre como tudo é conectado. Há mais do que 7,2 bilhões de pessoas no planeta. Nós vivemos em muitos lugares diferentes. Diferentes climas, diferentes culturas, vivendo vidas muito diferentes. E sim, estamos conectados de mais formas do que a maioria das pessoas imagina. E se quisermos que as pessoas acordem para o entendimento de que nada é separado e que tudo é conectado, precisamos contar esta história de uma forma convincente. O apoio para nosso primeiro filme foi muito grande. E estamos profundamente agradecidos. Com tempo extra, agora temos a oportunidade de englobar mais pessoas e culturas. Reunimos produtores ao redor do mundo que esperavam ajudar. Também precisamos da ajuda das pessoas que traduzem este conteúdo para a maior quantidade de idiomas possíveis. Para alcançar a maior quantidade de pessoas possível. Esse filme não ajuda apenas a mudar o mundo. Ele também ajuda a mudar o seu mundo. O reino do mundo que esperavam a trabalhar. A CIDADE NO BRASIL